Se prepare para fazer voos ainda mais altos. Deus manda falar assim para o teu coração. Ei, Ele vai te instrumentalizar. Ele vai ampliar muito mais na tua vida. Sabe por quê? Porque Ele te chamou realmente para transbordar. Você transborda onde você passa um pouquinho de você fica. E Deus manda dizer, ei, enquanto você está transbordando de amor, de esperança, de fé, de visão dos céus aí neste lugar, vidas estão sendo inundadas pela tua vida. Vidas estão sendo modificadas pela sua vida. Vidas estão sendo fortalecidas pela tua vida. E Deus manda dizer que muito mais Ele vai fazer através de ti neste lugar. Muito mais o Senhor fará. Te prepara para ver Deus te soprando ainda mais longe, colocando ainda mais ferramentas na palma da sua mão para cumprir os propósitos dEle na face da terra. Se você crê, declara aí, eu creio nessa palavra. Declara aí, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Quantas vezes, queridos, nós estamos dentro de uma perseguição tremenda e nós não entendemos por quê? Quantas vezes se levantam contra nós com mentira, com engano? Quantas vezes investem contra a nossa vida, sabe? Sem muitas explicações e nós não entendemos o porquê disso acontecer. Sabe o que é que está acontecendo na realidade? Sabe o que é que está acontecendo aí na tua vida? O inimigo está vendo você passando e transbordando. Ele está vendo você contagiando pessoas com a tua fé. Ele está vendo você influenciando vidas com a tua visão. Ele está vendo você sendo instrumentalizado por Deus aí onde você está. E é por isso que Ele tenta te parar. É por isso que Ele tenta trazer tristeza sobre o teu coração para você se isolar. É por isso que Ele tenta te fragilizar através da vida de algumas pessoas que não gostam de você. Que é para você desistir. Que é para você abandonar o projeto. Que é para você achar que não vale a pena. Que não dá para continuar. Porém, Deus te trouxe até aqui para dizer, levanta a tua cabeça. Deus te trouxe até aqui para dizer, permanece fiel à tua missão. Deus te trouxe até aqui para dizer, ei, tem gente que não gosta de você exatamente pelo quanto você é instrumentalizado por Deus. Ei, tem gente que não gosta de você porque você transborda onde você chega e onde você passa, você deixa um pouquinho de você lá. E Deus manda dizer para você, é só o começo de tudo que Ele ainda vai operar. É, é só o começo de tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. Neste lugar você foi chamado para transbordar e inundar vidas. Beclara aí, eis-me aqui, Senhor. Declara aí, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Declara. Você foi chamado para transbordar e inundar vidas. Você foi chamado para transbordar e impactar pessoas. Você foi chamado para transbordar. Ei, é influenciar mesmo. Gente que está ao teu redor, contagiar com a tua fé, com a tua esperança, com a tua visão, com a tua forma de se movimentar neste lugar. Deus manda dizer, tenho te feito diferente mesmo. É por isso que tem gente que nunca vai te aceitar porque não gosta da marca que você deixa por onde passa. Da marca que você deixa onde você pisa. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Essa unção e essa autoridade que está na tua vida tem o poder de transformar derrotados em vencedores. Tem gente que chega sem nenhuma expectativa. Tem gente que chega completamente cabisbaixo. Tem gente que chega completamente derrotado. E de repente escuta, vê, recebe algo da tua vida. Se levanta e também é instrumentalizado. Você é instrumento de Deus para levantar outros instrumentos dos céus na terra. Você, ei, foi chamado por Deus para fazer a diferença em outras vidas que farão diferença em outros lugares na face da terra. É muito mais amplo do que o que você possa imaginar. Talvez você diga, mas Natália, eu não tenho os meus milhões de seguidores. Eu não tenho todo esse canal de comunicação. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Onde você coloca a mão, onde você pisa, a casa que você entra, a pessoa com quem você fala. Quantas vezes alguém já disse para você, ah, eu gosto tanto de falar contigo. Aí a tua voz me traz tanta paz. Ah, eu gosto tanto de ouvir os teus conselhos. Ah, eu gosto tanto de ouvir a respeito da tua visão. Sabe o que é isso? Poder de influência. Deus manda dizer assim para você. Nesta hora eu te chamei para influenciar, para impactar, para fazer a diferença. Te chamei realmente para contagiar pessoas com aquilo que está na tua vida. E Deus manda dizer assim para você nesta hora. Estou só começando. Tem muito mais vindo por aí. Suporta a luta. O inferno também já percebeu que você é instrumento de Deus. O inferno já viu. A diferença que você faz na vida das pessoas. Por isso ele vai tentar te parar. Por isso ele vai tentar de todas as formas te impedir. E por isso ele por muitas vezes não vai querer aceitar. Mas Deus manda dizer para você. Persevera. Sou contigo e nada e nem ninguém vai conseguir te parar. Te fragilizar. Ao contrário. Quanto mais investirem contra a tua vida, mais longe o Senhor te levará. Voos mais altos você dará neste lugar. Mais instrumentalizado na face da terra você será. Deus manda dizer para você. Te prepara para avançar. Te prepara para ir mais longe. Te prepara. Vou eu agir, fazer. Vou eu mover na tua vida de forma sobrenatural. Onde você olhará e verá. Ei, que não é pela tua força. Não. É por tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida. Pelo talento que Deus tem te dado. Os dons. Ei, a disposição. É sobre esse transbordo que Deus tem te enchido mesmo. Para transbordar onde você chegar. Deus manda falar para você. É só o começo. Não desiste não. Tem muita luta, mas você sobreviverá. Tem muita luta, mas você vai vencer mais uma vez neste lugar. Avança. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, toma posse. Recebe e entende que Deus te trouxe até aqui. Para te dizer que você não pode desistir. Que o que você faz é importante. Independente de quantas pessoas. Ei. É o teu meio de comunicação. Todavia, onde você chega, você faz a diferença e incomoda muito o inferno. E dá vantagem, lucro para os céus. Você crê? Toma posse. Recebe e entende que Deus fala contigo. Confirma aí nos comentários com o seu. Amém. Amém, queres glórias a Deus. Eu quero neste exato momento orar juntamente com você. Coloca o teu pedido, tua pedição, teu pedido de oração. Quero apresentar a tua vida ao Senhor nesta hora. Com a certeza que o nosso Deus é aquele que move, é aquele que faz, é aquele que age. Amém. Antes de nós orarmos, olha só. Antes de orarmos, deixa a curtida. Compartilha a mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. O canal de bênção vai ser você. Então, deixa Deus te usar. Amém. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença para te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Paisinho, quero declarar e profetizar sobre esta vida, esta casa, esta família, este lar. Que onde, meu Deus, chegar vai fazer a diferença. Levanta assim a tua mão, você vai ser instrumentalizado ainda mais. Voos mais altos, lugares mais longe. Pessoas, ei, novas, você vai alcançar. Deus te instrumentaliza na face da terra e te usa para levantar pessoas que serão levantadas. Para levantar outras pessoas em outros lugares. É coisa grande. É extraordinário. E é você que Deus vai usar. Você quer tomar posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só. Marca três pessoas para ouvir essa mensagem de Deus com você hoje. Que Papai do Céu te abençoe e fique na paz de Cristo. Amém.